Os trabalhadores do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário mostraram-se descontentes com a não publicação e implementação do plano de cargos, carreiras e salários. Reivindicações que vêm desde 2015 e que caso não forem resolvidas até 30 de abril partem para uma nova greve para fazer face ao que consideram ser uma escravatura moderna. Os trabalhadores do INID estão descontentes com a tutela pela não publicação e implementação do PCSS, uma reivindicação que vem desde 2015. Trajados de preto, em sinal de sofrimento, dizem sentir-se injuriados, desanimados e, acima de tudo, discriminados. Desde 2015, disse a senhora do Senado, e não está nessa luta que ainda não tem solução. E não só continua na luta e não crê para a senhora presidente e o senhor ministro darem uma resposta. E não tem que ir com os trabalhadores humilhados, injuriados, desmotivados mesmo para o trabalho. E está triste mesmo. No YouTube sempre está falado, já dá o que ali, já dá o que lá, já publicado o que ali, publicado o que lá. E depois nós na INIDA, nada, 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 senão, cada vez que não teve um encontro, é só espera, esperança, espera. Depois já está bom, espera. Não se criou de uma solução. A gente é discriminado e depois ainda com o impuro no trabalho. Sempre a cidade hoje é aberta para as flores. Eu tenho que fazer equilíbrio, eu tenho que fazer equilíbrio, eu tenho que ter acompanhamento no campo. Então, não está espera também, mas isso tem que dar no nosso direito ou o que nós não merecemos. Caso as suas reivindicações não forem resolvidas até 30 de abril deste ano, avançou o vice-presidente do SESCAP, partem para uma nova greve. Que os trabalhadores decidiram partir novamente para uma greve se até 30 de abril do ano e um curso não foi publicar e implementar o PCSS do INID. No entanto, o Sindicato da Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca exige da tutela um instrumento de gestão do pessoal do INID. Olha, essa reivindicação vem desde 2015. Desde 2015 estamos a exigir um instrumento de gestão do pessoal do INID e da própria INID. Mas devido à liturgia dos superintendentes e, entre aspas, do presidente do INID e do próprio ministro de Agricultura, estamos agora nessa situação. Se escape, os trabalhadores do INID já deram entrada no Ministério da Agricultura e do Ambiente com uma baixa assinada para tentar garantir os direitos e estabilidade dos recursos humanos perante esta situação que consideram ser discriminação desses trabalhadores que estão sendo afetados pelo aumento do custo de vida. Obrigado. Obrigado.